O presidente Michel Temer chegou na madrugada desta sexta-feira pelo horário local, aqui em Hamburgo, na Alemanha, para participar da cúpula do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. Na chegada ao hotel da delegação brasileira, o presidente destacou indicadores positivos da economia brasileira. Crise econômica do Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados. Não existe crise econômica? Não, pode levantar os dados e você verá que nós estamos crescendo emprego, estamos crescendo indústria, estamos crescendo agronegócio. Antes da abertura do G20, no primeiro compromisso da viagem, Michel Temer participou de reunião com os chefes de Estado e de governo do BRICS, o grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo, do qual fazem parte, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, o presidente afirmou que o grupo se coloca como fator de estabilidade na economia internacional e disse ser importante que os países do BRICS se apresentem ao mundo de modo firme e coeso. Neste cenário desafiador, a mensagem que o Brasil traz a Hamburgo é de responsabilidade e abertura. Responsabilidade na busca de caminho seguro para o crescimento sustentado, com base sempre no diálogo. Abertura ao mundo, a pluralidade de ideias, a novas e antigas parcerias econômicas. Essa mensagem é inspirada em nossa própria experiência. O Brasil está superando uma das crises mais graves de sua história, graças a uma ambiciosa agenda de reformas que traz de volta o crescimento e o emprego. Na abertura da reunião de cúpula do G20, os chefes de Estado e de governo das maiores economias do planeta foram recebidos um a um pela anfitriã, a chanceler alemã Angela Merkel. No primeiro encontro entre os líderes, uma reunião informal sobre o combate ao terrorismo, o presidente Michel Temer disse que o uso de inteligência e a cooperação entre forças policiais são estratégias de efeito nessa área e citou as Olimpíadas do Rio como um exemplo de sucesso. Depois, em sessão fechada de trabalho sobre desenvolvimento sustentável, clima e energia, o presidente afirmou que a sustentabilidade deve nortear todas as políticas públicas e também os debates internacionais. Eu, particularmente, falei muito do Acordo de Paris. Eu fui um dos primeiros a depositar o Acordo de Paris na ONU, nas mãos do secretário-geral, no ano passado. Falamos do que estamos fazendo. Aliás, aumentamos uma verba lá para a fiscalização, para evitar o desmatamento. Ao longo do dia, paralelamente à cúpula do G20, Michel Temer também manteve encontros bilaterais com o presidente russo, Vladimir Putin, e com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Também se reuniu com o presidente argentino, Maurício Macri, e com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Junck. O encontro aconteceu em meio às negociações pelo Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O Brasil assume a presidência do bloco neste mês de julho.